Um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal está acontecendo nesta semana e eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês para impedir que cerca de 4 mil criminosos dos mais perigosos do Brasil inteiro sejam soltos e coloquem a nossa vida em risco. É o julgamento de uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que eu ingressei no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Conselho Nacional de Justiça que acaba com os hospitais psiquiátricos de custódia. Você que já está acostumado a assistir os vídeos do canal sabe do que eu estou falando. São aqueles hospitais que mantêm os presos, que têm problemas graves de saúde mental, maníacos, que não conseguem se controlar, que cometem crimes e que por isso precisam estar em hospitais de custódia para receber tratamento intensivo, não só para a gente proteger a sociedade, mas para a gente proteger esses próprios criminosos que, veja só, uma das associações que mais me apoiam nessa causa é a associação das mães de esquizofrênicos, que essas mães sabem que presos com esses problemas graves, seus filhos presos com esses problemas graves, se eles voltarem para casa eles são um perigo para a sociedade, eles são um perigo para a própria família, para a própria mãe e a própria vida deles está em risco, porque é uma questão muito simples. Um sujeito desse solto na rua ou vai matar alguma pessoa ou vai acabar sendo morto, é inevitável. Recentemente, nós acabamos de viver um pesadelo na campanha da Amanda Vettorazzo com um sujeito maluco que chegou na delegacia, foi pego com uma faca, procurando a Amanda, ameaçando de morte a Amanda, ameaçando de estuprar a Amanda, e quando chegou na delegacia, dizia que queria matar a Amanda porque ela é perseguida por espíritos malignos, e esse sujeito não tem a menor condição de viver em sociedade. Graças ao trabalho do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, esse sujeito hoje está preso preventivamente. Mas, no final das contas, se ele for condenado e considerado uma pessoa inimputável por causa da sua condição de saúde mental, sem os hospitais psiquiátricos de custódia, a Amanda vai ficar em risco mais uma vez, e isso se estende para toda a nossa sociedade. E agora, finalmente, nós fizemos a nossa sustentação oral no Supremo Tribunal Federal para cada um dos ministros, e eu quero que vocês acompanhem. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, lembrando que nós teremos aí uma grande festa, que será o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, o maior evento político do país, para você comprar o seu ingresso com desconto, tem o cupom KIN14, e a gente vai se encontrar lá para discutir o futuro do movimento, o futuro do país e como a gente estrutura o nosso projeto de país para os próximos anos. Muito bem, meus amigos, então, quem está me representando como advogado nessa ADPF é o senhor Luiz Panelli, nosso advogado, que vai apresentar, apresentou a sustentação oral, que eu vou colocar logo em seguida para vocês, expondo para os ministros do Supremo todos os argumentos que embasam juridicamente e também em termos de fato, faticamente, aquilo que sustenta a nossa defesa dos hospitais psiquiátricos de custódia e dos médicos peritos, dos psiquiatras, que também desempenham um papel fundamental e de excelência nesses hospitais de custódia. Eu preciso de vocês para a gente divulgar isso o máximo possível, é um assunto que pouca gente está dando atenção, eu estou, assim, sozinho nessa batalha já há muito tempo e eu preciso do engajamento de vocês, eu preciso que vocês compartilhem isso, eu preciso que isso ganhe repercussão. Estou com o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, de várias entidades, de médicos, governadores, secretários de segurança pública, mas isso ainda assim não está ganhando a devida repercussão, a imprensa está ignorando completamente esse caso e nós precisamos de mobilização para vencer essa ação no Supremo Tribunal Federal e garantir a segurança da sociedade e também daqueles que estão internados nos hospitais psiquiátricos de custódia. A seguir eu vou deixar com vocês aí a nossa sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, ministro Fachin, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, senhor procurador da república. A princípio, eu acho que todos concordam que a questão do tratamento psiquiátrico a pessoas que cometeram algum tipo de delito, ela ainda deixa muito a desejar e tem muito a evoluir. Nós não esquecemos e não vamos esquecer do caso do Damião Ximenez, que causou uma condenação do Brasil na corte interamericana, porque de fato aí houve uma série de violações a direitos humanos básicos. E eu não tenho dúvidas que há muitos outros casos parecidos com o caso do Damião Ximenez. Então o tema precisa sim ser discutido pela sociedade brasileira. Ora, dito isso, por que estamos aqui hoje defendendo a inconstitucionalidade da referida resolução? Bom, primeiro ponto. Todo avanço, todo progresso, mesmo quando necessário, ele precisa ser feito dentro das balizas constitucionais. Um avanço, um progresso feito em desatenção às normas constitucionais, na verdade não há um avanço, é um retrocesso. Segundo ponto. Nós acreditamos que a resolução, da forma como ela está, ela representa um grande retrocesso, inclusive no cuidado dessas pessoas que hoje estão nos hospitais de custódia. Ela representa, inclusive, um retrocesso em termos de direitos sociais, o que não é admissível. Bom, então comecemos pela inconstitucionalidade. Eu não tenho dúvidas de que a mera leitura da resolução já deixa claro que ela trata de institutos de direito penal. Ela trata, por exemplo, do modo como o juiz deve sentenciar quando ele percebe, numa audiência de custódia, ou seja, ou mesmo em uma audiência de instrução, que aquela pessoa, aquele réu, aquele acusado que está diante dele, padece aí de algum sofrimento psiquiátrico. Ela determina quando aquele réu, aquele acusado, enfim, aquele preso, deve ir a tratamento ambulatorial ou a um tratamento psiquiátrico interno, em regime de internato. Deixando claro, por exemplo, que este regime de internato será a última das últimas opções, a última das últimas alternativas. Ela fala que é só em casos de extrema excepcionalidade. Se isto é acertado ou não, eu creio que especialistas em saúde mental podem dizer. O que eu posso dizer a vossas excelências hoje é que isso é uma norma de direito penal. Não tem como fugirmos dessa interpretação. E é uma norma de direito penal emanada, obviamente, por quem não tem competência para fazê-lo, que é, no caso, o Conselho Nacional de Justiça. É impossível interpretarmos de maneira harmônica os artigos 96 e 97 do Código Penal com alguns dos dispositivos dessa resolução. Se nós formos aplicar alguns dos dispositivos dessa resolução, por consequência, nós não vamos aplicar o Código Penal. O que significa que a resolução vai ter revogado tacitamente alguns dispositivos, principalmente o artigo 96 e 97 do Código Penal. Ela teria quase que força de lei, só que ela não é uma lei. E o CNJ não é um órgão legislativo. Portanto, obviamente, a resolução não pode se sobrepor à lei. Ela não pode se sobrepor ao Código Penal. Pode ser que aventemos a possibilidade de que a lei brasileira, o Código Penal, já não mais dá conta de concretizar alguns direitos humanos e fundamentais previstos na nossa Constituição e previstos também em outros tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário. Se esse é o caso, é importante lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal tem autoridade constitucional e poder constitucional para fazer com que o Congresso Nacional haja. Por exemplo, decretando que estamos diante de um estado de coisas inconstitucionais. E aí, assinalando o prazo para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo tomarem algumas providências. Vamos lembrar, no entanto, que existem leis, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam sobre isso e que, inclusive, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Kim Kataguiri que procura assustar esta resolução do CNJ. Aí existem discussões sobre a constitucionalidade de um projeto nesse sentido. Não quero entrar aqui nesse mérito. Mas me parece muito claro que o CNJ, a pretexto de regulamentar a lei, invadiu aí a seara do Congresso Nacional. Uma democracia jovem e que está se firmando, como é a nossa democracia, como bem disse o ministro-presidente aqui no começo da sessão, é uma democracia que precisa louvar o princípio da legalidade, porque a legalidade é o principal suporte de uma democracia. Relativizar o princípio da legalidade é algo muito perigoso, especialmente em um campo como o direito penal, onde vige a estrita legalidade, ou seja, onde não deveria haver uma situação em que uma norma infralegal conseguisse, de alguma maneira, inovar na ordem jurídica. Isso no direito penal seria impensável. Então temos aí, para mim está bem claro, que houve uma invasão de competência e que esta resolução, que é infralegal, arroga-se aí propriedades que só a lei poderia ter. Mas há mais, como eu dizia, a resolução é um retrocesso. Ela determina o fechamento de algumas instituições que, apesar de terem os seus problemas, como esses hospitais de custódia, são instituições extremamente importantes. O que faremos, por exemplo, quando uma pessoa é presa por ter cometido um ato típico, penalmente típico, e ela está em, claro, surto psiquiátrico? Colocar essas pessoas em liberdade significa um risco muito grande, não só para a sociedade, mas como para elas mesmas. Elas têm um risco grande de suicídio e elas têm um risco grande de voltar a delinquir, assim, entrar em confronto com as forças policiais. E pode ocorrer uma tragédia, uma ocorrência policial seguida com o resultado de morte. Então é um problema para as próprias pessoas que estão em tratamento nesses hospitais. Só por isso já há aí um claro retrocesso. Agora, a resolução também não deixa claro como vai ser feito um encaminhamento de pessoas surtadas. Simplesmente dizer que elas vão ser atendidas por meio do sistema único de saúde em hospitais psiquiátricos convencionais é algo que, com todo o respeito que eu tenho pelo CNJ, e tenho mesmo, mas é algo que não é crivo. Nós temos hoje uma enorme carência de leitos psiquiátricos no Brasil. Esses hospitais psiquiátricos comuns que não têm condições sequer de atender os pacientes que lá estão regularmente, não vão ter a menor condição de atender pacientes que estão em surto e que representam um perigo para si mesmos, para os outros pacientes, para a equipe médica, enfim, para toda a sociedade. Cumpre lembrar que as pessoas que estão nesses hospitais de custódia, não todas, é claro, mas muitas delas cometeram atos que estão tipificados como crime contra a vida, como crime contra a dignidade sexual, inclusive dignidade sexual de pessoas vulneráveis, enfim, são atos graves. Eu não digo que elas cometeram crimes, porque, para cometer crime, você precisa ter um requisito da culpabilidade. Nós sabemos que elas não têm isso. Porém, são atos muito graves e que merecem uma especial atenção da sociedade. Eu devo notar também, Excelências, que a resolução do CNJ extrapola o âmbito da regulamentação do Poder Judiciário e ela acaba mexendo diretamente com políticas públicas que são típicas do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo dos Estados, os Estados que controlam boa parte do aparato de segurança e do aparato de saúde. O CNJ, que foi uma feliz inovação trazida pela Emenda 45, deve-se ater, obviamente, às questões do âmbito do Poder Judiciário, em todos os níveis federativos. Mas ele não pode, sob o pretexto de regulamentar a atividade do Poder Judiciário, se miscuir em políticas públicas que são típicas do Poder Executivo e ainda mais do Poder Executivo dos Estados. A implementação dessa resolução, na forma como ela está, gerará aí um problema sério de segurança e saúde que os governadores dos Estados, sempre às voltas com a escassez orçamentária, que é um problema crônico do Brasil, não terão como resolver. De forma que eu acho que seria bastante perigoso, além de agressivo, a questão federativa, a implementação dessa resolução como ela está. Concluindo, senhor presidente, eu quero ressaltar isso. Ninguém é contra a revisão da questão dos manicômios judiciários. O Brasil tem muito a avançar nessa área. Esses avanços têm que ser feitos, esse progresso tem que ser feito. Mas eu sempre lembro do bonito lema da nossa bandeira nacional, que ele fala ordem e progresso. Até para fazer progresso, é preciso observar a ordem. No caso, a ordem da Constituição Federal. Nós não podemos achar que o processo legislativo é simplesmente uma mera firula, que pode ser dispensada, só porque o CNJ é um órgão que tem capacidade de agir de maneira mais ágil. O processo legislativo é o processo que está dado na Constituição Federal e que permite um amplo debate social. E é um debate que, respeitosamente, eu acho que não houve no momento de editar essa resolução. tanto assim, senhor presidente, que nós temos o apoio de dezenas de entidades de saúde mental e de psiquiatras que são fortemente contra essa resolução e que manifestaram apoio tanto às nossas ações quanto às outras ações que foram ajuizadas nesse sentido. Ou seja, não houve um amplo debate social. Por todos esses motivos, senhor presidente, mas principalmente pela agressão à regra da legalidade, que no campo do direito penal deve ser observada de maneira muito estrita, eu acredito que a resolução é, sim, inconstitucional. Não estou defendendo o sistema tal como ele existe hoje. Eu sei que o sistema carece de alguma reforma, mas não vai ser uma reforma por meio inconstitucional que vai sanar os graves problemas que nós temos. O Supremo Tribunal Federal tem todas as condições, tem todo o poder de decretar um estado de coisa inconstitucional e de forçar com que o Poder Executivo e o Poder Legislativo ajam para sanar esse estado de coisa de coisas inconstitucionais. Mas essa ação deve ser feita conforme a Constituição, nas balizas da Constituição. E o CNJ, eu creio, não observou essas balizas ao editar o ato hora impugnado. Era isso que eu tinha que dizer, presidente. Eu tentei ser breve. Peço desculpa se eu não consegui. Mas, enfim, é isso. Agradeço muito a atenção de vossas excelências. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí 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 E aí